E por amar essa mulher, já perdi minha cabeça Mas sou larga do seu pé, antes que eu enlouqueça Era mulher sem dor, que pertence a qualquer um Mas se veja bem com ela, o ciúme me consome Ela vende o seu cor, a qualquer um, por qualquer preço A ela do meu amor, e seus carinhos eu não mereço Faria tudo de mim Bateu um pouquinho dela Mas se eu tivesse a chance De fazer amor com ela Mas ela vive a devojar do meu amor Diz que meu dinheiro é bom, não me dá nenhum valor Mas ela pra mim é tudo, sem ela eu não sou Mas ela vive a devojar do meu amor Diz que meu dinheiro é bom, não me dá nenhum valor Mas ela pra mim é tudo, sem ela eu não sou E por amar essa mulher, já perdi minha cabeça Mas sou larga do seu pé, antes que eu enlouqueça Ela é mulher sem dor, que pertence a qualquer um Mas se eu vejo alguém com ela, o ciúme me consome Ela vende o seu cor, a qualquer um, por qualquer preço A ela do meu amor, e seus carinhos eu não mereço Daria tudo de mim Bateu um pouquinho dela Mas se eu tivesse a chance De fazer amor com ela Diz que meu dinheiro é bom, não me dá nenhum valor Mas se ela pra mim é tudo, sem ela eu não sou Mas se eu tivesse a devojar do meu amor Diz que meu dinheiro é bom, não me dá nenhum valor Mas se ela pra mim é tudo, sem ela eu não sou Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Sou gente de uma princesa Tua beleza satisfaz É rainha de um vagueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela Vou chamá-la de um meu bem Oh, 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 oh Ela montou no cavalo e me convidou também É rainha de um vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha de um vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha de um vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Sou rei de uma princesa, sua beleza satisfaz É rainha de um raqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, vou chamá-la do meu bem Eu canto na saquejada, porque ela tá também Foi o tom que Deus me deu, cantar pra você meu bem Ela montou no cavalo e me convidou também É rainha de um vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha de um vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha de um vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música É o que eu vou fazer 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 Preciso falar com você Pelé de Zé de Lau Zé de Lau Pelé de Zé de Lau Quem estiver aqui ouvindo o vídeo Pelé de Zé de Lau 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?